Rogério Amaral, Entre Amigos Oferecimento Zafari Economizar é comprar bem Rogério Amaral, Entre Amigos Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral, Entre Amigos Com certeza vocês já ouviram falar sobre o Natal Luz de Gramado Muito provavelmente vocês já estiveram lá, ou muitos já estiveram visitando Gramado por ocasião do Natal Luz E vários espetáculos, várias atrações fazem parte dessa grande festa que é o Natal Luz de Gramado E o carro-chefe é o Nativitatem, que é um espetáculo musical, uma ópera extraordinária Que é realizada na entrada de Gramado ali no lago Joaquina Rita Bia Mas tem um outro espetáculo, uma outra atração também Que faz parte desse contexto do Natal Luz de Gramado Que é a Fantástica Fábrica de Natal Um espetáculo musical e de dança Que como eu tive a oportunidade de dizer para o Luciano Pecinho O idealizador do Natal Luz de Gramado Junto com o meu querido amigo Pedro Bertolucci Ex-prefeito da cidade, o Pedro Bala O Natal Luz, a Fantástica Fábrica de Natal É um espetáculo do nível do Circo de Soleil E eu não cometo aqui nenhum exagero É claro que a Fantástica Fábrica de Natal Não é um espetáculo circense Como é o Circo de Soleil Com malabarismos e tudo mais No seu contexto, mas eu digo em nível de Circo de Soleil Pela grandeza, grandiosidade do espetáculo Assisti pela primeira vez nessa última edição do Natal Luz E fiquei, sem dúvida alguma, fascinado pelo espetáculo, pelo show E especialmente impressionado com o desempenho de um dos protagonistas deste show Mais precisamente, a menina que faz o papel daquela criança que sonha com a fantástica Fábrica de Natal E desperta dentro desta Fábrica de Natal Mas vamos acompanhar agora, antes da entrevista E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Para mim, economizar é comprar. Bem bonito. Bem suculenta. Bem cheirosa. Bem rapidinho. Para mim, economizar. Economizar é comprar. Bem graúda. Bem saudável. Bem assado. Bem divertido. E economizar é comprar. Bem. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51-3779-7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando no programa de hoje com essa artista pequena, grande, como eu disse, porque o espetáculo que ela encena a fantástica fábrica de Natal, com a ocasião do Natal Luz de Gramado, é realmente especial. A Thayne Diffaut de Vargas. Aliás, Diffaut é a origem francesa, não é? Isso. Que é por parte da mãe. Isso. E Vargas, por parte do pai, qual é a origem? É espanhola. Portuguesa, espanhola? Espanhola. É a Petty e o Nelson, que são os pais da Thayne, que estão aqui acompanhando a gravação e estão acompanhando sempre a filha. Mas eu quero falar contigo a respeito da tua experiência que já tinha. Quando é que tu começaste lá no espetáculo, na Fantástica Fábrica? Eu comecei com um teste que eu fiz para ser a menina, para ter a voz do personagem, que era o menino da fábrica. E fiz o teste, passei e fiz uma gravação da música inédita do segundo ano. E essa música seguiu três anos. Mas que idade tu tinhas? Eu tinha oito anos. Oito anos. Agora tu estás com doze anos. Com oito anos tu já emprestava a tua voz para o menino que era um dos protagonistas. Era o personagem que agora tu faz esse personagem. Isso. Que deixou de ser o menino e passou a ser a menina. Ou seja, agora é voz também e tu em palco, em cena. Isso. E aí, tu já participava do espetáculo, além da voz para o menino? No segundo ano, eu só dei a voz. Só que daí eles ficaram e disseram que tem que ter um substituto para o menino, porque teve um dia que ele passou mal, quase não pôde entrar. E te disseram que era para eu ser a substituta. Só que eu ia ter que ficar lá todas as apresentações, ali esperando para ver se ele ficasse mal e eu entrasse, né? Então eles resolveram eu ser um gnomo, onde eu trabalhava na fábrica, normal, que não usava os gnomos. Então eu ia esperando alguma coisa que acontecesse. E aí, quantas edições tu ficasse como gnomo? Eu fiquei umas duas. Deixa eu mostrar aqui que tem uma foto dela, não é? Como gnomo aqui, não é? Que está aqui a foto da Taíne como gnomo na festa lá. Muito bem. Daíne, e aí, antes de participar do Natal Luz, tu já dançavas, tu já tinha essa experiência antes? Eu comecei a dançar desde os três anos. E sim, já dançava. Cantar não cantava, só em casa, assim, cantar. E minha mãe e meu pai sempre notaram, assim, que eu era um pouco ativada nas músicas, né? E atuar, sempre quis atuar, faço teatro na escola ainda. E sempre gostei, assim, e sempre... E que tivesse aula de canto também? Sim, eu comecei a fazer aula de canto com dez anos. Mas já estava no espetáculo? Isso. Já estava no espetáculo? Já. Me diga o seguinte, essas fotos aqui do que que são? É de balé, que eu fazia quando eu tinha apresentações da minha academia. E uma das fotos aí é da Neuza Martinotto, que é a academia lá de Canela. De Canela. Aliás, por falar em Canela, Gramado, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Afinal de contas, tu é gramadense ou é estanciense? Tu é de Gramado ou de Estância Velha? Porque agora ficou famosa, as cidades já estão disputando, né? De onde que tu é? Eu moro em Estância Velha, mas já morei em Gramado, sempre gostei de Gramado, de Estância também. Gramado é uma cidade espetacular, com shows, né, e tudo. Mas o frio também é... É grande. É, grande. Mas então tu nascesse em Gramado e mori em Estância? Não, nasci em Porto Alegre. Ah, nasceu em Porto Alegre. Então tá natural de Porto Alegre, mas Gramado e Estância Velha te adotaram. Sim. Então é isso aí. Eu quero depois conversar com a Thayne sobre algumas imagens que nós temos aqui, vamos falando das fotos do espetáculo, e também da vez que ela emocionou a Xuxa. A Xuxa chorou, foi emocionada vendo a Thayne. Depois a gente vai falar sobre esse assunto. Restaurante Aldente. Aproveite a promoção que tem o Aldente com os menus degustação. São novos menus degustação que tem o restaurante Aldente. E de segunda a quinta-feira, você pede dois menus degustação e paga apenas um. O segundo é um presente do Aldente pra você. De segunda a quinta-feira e todos os pratos tradicionais do Aldente, que fica na Mata Bacelar, 210, esquina com a Marilã. Ambiente climatizado, segurança, manobrista, tudo isso que você tem no Aldente. Telefone para reservas 3343-1841. O melhor da culinária portuguesa, você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além mar, em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779-7978. Você quer um carro zero? Pode ser um compacto premium super completo? Ou você prefere um sedã com muito conforto, tecnologia e desempenho? Quem sabe um campeão em design? Ou um carrão que é muito mais do que você espera? Com certeza você quer um Kia da Sam Motors. Só na Sam Motors você encontra atendimento diferenciado e sempre as melhores negociações. Kia Sam Motors, na Ipiranga 7110. Para mim, economizar é comprar. Bem bonito. Bem suculenta. Bem cheirosa. Bem rapidinho. Para mim. Para mim, economizar. Economizar é comprar. Bem graúda. Bem saudável. Bem assado. Bem divertido. Economizar é comprar. Bem. Rogério Amaral, entre amigos. Estou conversando hoje com a Thayne de Fode Vargas, que é atriz participante do espetáculo Fantástica Fábrica de Natal, que nós temos no Natal Luz de Gramado. E falamos antes sobre a, eu quero mostrar a foto aqui, o momento que ela emocionou a Xuxa, não é? Thayne, fala um pouco desse momento aqui, a foto você com a Xuxa aqui, não é? Que foi... Ela chorou? Como é que foi isso? Como toda criança, ela não tem, assim, uma coragem de ir até lá e dizer, oi, tudo bem? Então, então, o papai Noel, né, que ele fazia parte do espetáculo, foi lá e disse assim, tu quer conhecer a Xuxa? Deu, claro, quero, né? Daí ele foi lá... Isso foi agora, desculpe, foi agora ou... Não, foi dois anos atrás. Você tinha dez anos, então? E aí? E ele me foi lá, ela disse assim, essa aqui é a gloria que empresta a voz para o menino, né? Daí ela disse assim, tu é a menina que canta? Nossa, tu canta muito bem. Daí ela disse assim, tu pode cantar para mim? Deu, claro. Daí eu cantei a noite feliz, né, para ela. E ela começou a chorar, daí ela falou assim, nossa, tu canta muito bem. E ela disse assim, eu quero tudo o meu coral cantando, né? Daí, passou alguns dias e quando eu estava indo para gravar o coral, teve uma tempestade, daí não pôde gravar, né? Por causa do ruído que ia dar, né? Sim. Então, não deu. Sim, mas participaste do especial dela? Sim, participei, como gnome também. Como figurante. E o papel, assim, não apareci pouco, sabe? Mas... Mas tu não mandou depois? O pai e a mãe não mandaram lá uma fita, um CD com... Tu cantando para a Xuxa lá, não? Não, não. Ah, não, mas nós temos que providenciar isso, seu Nelson Donavete. Nós temos que providenciar isso aí, né? Porque tem que... Esse talento não pode ficar só aqui, né? Nos nossos palcos aí, né? Com licença do Luciano Pecim aí, né? Engramado e todo o pessoal do espetáculo, mas outros palcos merecem, sem dúvida alguma, o talento da Thayne. Por falar nisso, é a tua aspiração seguir uma carreira de atriz, uma carreira de cantora ou bailarina, já que tens o balé também? Eu estava pensando em seguir como cantora, né? Porque as oportunidades seguiram com a minha voz, assim, não... Era mais oportunidades com a minha voz do que com as outras profissões. Sim. Mas eu vou tentar seguir as três, mas com mais especialidade na música. Na música. Isso. Muito bom. Vai ser uma atriz completa, né? Vai ser uma atriz completa. E o pai e a mãe dão força? Dão, dão muita força. Sempre mexe. Vamos dar uma olhada nessas fotos agora que a gente tem aqui, que vamos mostrar. É o anjo, chega no colo do anjo no espetáculo. Isso. Vamos dizer que ele me leva até a fábrica e desce comigo no colo e me entrega para a fábrica. E aqui, essa outra foto aqui. Você está dormindo, mas está no ar? Isso. O anjo, ele tem uma mágica que me levanta. Sim. E ele me leva no colo. Dá medo nessa hora aí? Porque vocês estão na altura, presos por cabo de aço, né? Sim. Não dá muito medo, porque teve ensaios, sabe? E eu gosto. É toda a segurança, né? Isso. É toda a segurança. E eu gosto muito, sim. Aliás, essa foto parece que você tem aqui, a tua mãe estava dizendo que gosta muito dessa foto, porque parece que você está deitada em algum lugar e não está. Você está fazendo um exercício ali mesmo. Isso. Segurando minhas pernas para não ficar caída. Muito bem. Essa outra foto aqui já é durante o espetáculo. Você está cantando aqui? Eu e a mamãe Noela, não dá para ver muito bem ela, mas são três, que é o mestre, eu cantando e a mamãe Noela. É um... Ali é para falar, o mestre está aqui cantando, aparece nessa foto, né? Isso. É quando eu acordei na fábrica, daí eu estou contando a minha história e ele chega para me apresentar. E esse biscoito gigante aqui? É... Bolachinhas, que no Natal sempre tem as bolachas, né? E falam das cozinheiras, como é que elas fazem, daí falam até a receita para a música. E aqui? Aqui você está na casa ainda, aqui é o início, como é que é? Ou quando o anjo te coloca? É no início, eu escrevo uma cartinha para o Papai Noel, que queria conhecer a fábrica, e aparece o anjo, que me leva até a fábrica, né? Então, um sonho realizado. Bom, aqui você já está no espetáculo, a máquina lá atrás. Uhum. Uhum. Aqui, você está de novo com o mestre? Uhum. Cantando com o mestre. Isso. Que, aliás, você faz boa parte do espetáculo cantando junto com o mestre, né? É porque o mestre, no final do espetáculo, ele conta que ele também já foi criança, como eu, que também queria conhecer a fábrica, cresceu e se tornou o mestre da fábrica. Aqui é você e uma das bailarinas, não é? É a coreógrafa, vamos dizer, da fábrica. Essa é a coreógrafa. É um substituto, assim, porque tem a Ligiane Urbani, que é a coreógrafa. Taíne de Pô de Vargas. Esse talento, esse jovem talento, olha, eu fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente, né? É, também. No domingo passado. E fiz questão já de gravar o programa contigo, porque eu fiquei muito impressionado com o teu desempenho, com o teu talento, com a tua capacidade. E eu enfatizo aqui, você tem uma trajetória longa pela frente, com certeza, de muito sucesso, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas com certeza para o centro do país. Obrigada. Tá bom? É? Persevere porque você tem talento para isso. Ah, se dedique. Tá bom, querido? Obrigado. Papai Nelson, mamãe Bete, parabéns, cumprimentos, né? E parabéns por incentivar também a filhota aí na carreira. Eu tenho certeza que muito em breve a gente vai estar ouvindo falar da Taíne. Agora, não sei se o nome artístico vai ser Taíne de Fô ou Taíne Vargas. Taíne de Vargas, né? Hein? Tá certo? Quero agradecer mais uma vez aqui ao meu querido parente original, Joaquim Amaral, aqui do restaurante Casa de Portugal, que nos cede um espaço aqui com muita gentileza, sempre te dar o guia para que a gente possa produzir o programa. Para vocês, uma ótima semana e até a próxima edição do Rogério Amaral, Entre Amigos. Rogério, eu decidi cantar uma música para ti, para abençoar teu programa, ter sucesso cada vez mais, para tu ser iluminado também, tua mulher. Muito obrigado. Então, eu vou cantar a música da Nossa Senhora Padroeira. Oh, Virgem Santa, rogai por nós pecadores, crendo em Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, Que todo homem caminhe, tocado pela fé, Crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari, economizar é comprar bem. E que o bem, o bem, o bem, o bem, o bem.